oi gente tudo bem aqui quem fala de ouvido seja bem vindos a mais um vídeo existe muitos canais muito famosos é que você já conhece tá bom bom vamos conhecer esses canais famosos quero dizer vamos primeiro vamos vai ter três sobre esses canais famosos beleza vamos lá vamos conhecer esse canal que é luiza guibbooks esse canal aí ele já faz tempo ele é um conheço muito sobre a existência desse canal né olha mais olha tem vídeos é um canal um pouco menos desconhecido é bem desconhecido olha só tem 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 o vídeo dela fazer o cachorro olha só vou assistir isso pra vocês um pouco tá oi gente vocês são a luiza seja bem vindo para mais um vídeo do meu canal eu sumi mas eu não não apareço do nada assim então mas eu vou voltar a fazer vídeos depois eu vou tentar fazer um vídeo explicando melhor para vocês porque eu sumi mas que importa que eu tô aqui hoje eu estou aqui para ensinar um vídeo assim se você tem um cachorro que quer deixar ele educado bom até que é legal mas enfim esse canal aí ele é muito bem desconhecido bom esse canal é bem desconhecido ido e eu não vou estragar muito isso para não para não para não fazer isso no próximo vídeo de amanhã bom mas vamos para o próximo que esse canal é muito desconhecido tem 7,74 e tem 60 vídeos é é um canal bem desconhecido mas vamos para o próximo terceiro por último terceiro por último caturisgi caturisgues joga a maioria de vocês já conhece porque é um canal de games né tem vídeos de final fantasy metroid muito breve eu vou fazer sobre porque metroid se é bom ou não enfim enfim é é bom é é legal tem vídeos sobre isso tem um primeiro vídeo dele foi best dance membro de xus foram no total quatro vídeos antes de fazer esses vídeos que a gente conhece até hoje legal então é um canal também desconhecido muitas pessoas apesar de não chamar muita atenção sei que vocês discordam com isso mas é é assim mesmo é assim mesmo tá é assim mesmo e tem 4 98 mil inscritos e tem 7 17 vídeos que foram postados durante esses anos entre para 2019 e 2020 né então é um canal desconhecido é muitas pessoas sei que vocês discordam com isso tá mas ok vamos lá para o próximo para finalizar para finalizar com chave de ouro temos esse canal que quer finalizando é que vai começar que é o que tem dois canais que é o castor e o castor célestia e o castor é e o castor é e o reboot tem dois canais tem esse daqui que o stro Johnny police que eu o rei nisso, né? esse canal mas tem outro que é o Cristonestern original né? que faz que faz seus formodes até mesmo que é o que tem um vejo sobre a homenagem tá ali olha só que é um que é legal um cara um desse, tá? é um cara tão desse uma pequena história uma, duas, três, 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 dois, um é, é, então ele fazia tudo isso ele fazia tudo um, quantos, quantos faz bom é então é enfim enfim esse canal O canal também desconhecido. O último vídeo que postou foi obrigado por tudo. Ele criou o canal, que é o reboot. O início, né? Esse canal. Aí foi lá, criou o reboot. O reboot, se não me engano. O rebooter. Aí é também o canal desconhecido. Beleza? Então, esse é o canal até hoje desconhecido. Por muitas pessoas. Bom, mas enfim. Esse é o canal desconhecido até hoje. Até hoje, pelo menos. De tudo isso. Mas enfim, é isso. Agora, vamos lá saindo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se deixe de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E ative o sininho para receber notificações. Bom, mãe. Lembrando que esses três canais são bem desconhecidos. Por muitas pessoas. Tá certo? Eu sei que vocês têm discordo com isso. Mas é assim mesmo. Então. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Ah, lembrando que se inscreve aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, ative o sininho para receber notificações. Bom, esse foi tudo por hoje. Muito obrigado. Adeus.